Futsal é um espetáculo. Futsal não tem nenhuma modalidade que seja tão emocionante como o futsal, onde você em um segundo marca um gol e em dois segundos depois pode sofrer. O futsal é mais intenso, temos que saber reagir mais rápido, temos que saber pensar mais rápido. É muito mais emotivo, na minha opinião. É uma modalidade apaixonante, é uma modalidade que o resultado é imprevisível, é uma modalidade que cativa até o último segundo, e isso faz toda a diferença em relação às outras modalidades. Acho que é uma modalidade espetacular e não recomendada aos cardíacos, porque é complicado. Nunca ponderei sequer outra modalidade a não ser o futsal, pelo facto de que foi das primeiras a experimentar, e é normal na escola se experimentar logo o futsal, é o que se joga, e é uma paixão mesmo. É assim, baixamos e deixamos de ir para a frente. Começamos só a dar apoio de atrás e deixar de ir para a frente. Se não dá para jogar bem, eu tenho a bola na frente, alguém tem de lá ir, ok? Ao início era conhecido como futebol de salão, e começou a ser praticado no Sporting em março de 1980. Agora é conhecido como futsal, e muito tem contribuído para aumentar o palmarés do Sporting. Em 34 anos, 80 títulos oficiais, divididos por 32 títulos nos séniores e 48 títulos na formação. O Sporting é o clube português com mais títulos em futsal. O Sporting há muitos anos que já tem quase uma gemunia no futsal português. É só ver os títulos dos séniores até à formação. Aquilo que nós mais sonhamos e ambicionamos, e este grupo de trabalho, é realmente um dia deste que conseguimos comprovar, a nível internacional, aquilo que somos e aquilo que temos. E vamos consegui-lo. Tirando isso, absolutamente magnífico, e para o ano a ver se conseguimos ainda mais e melhor. Distingue esta equipa das outras, é de facto o caráter, o caráter, esta vontade, e esta seriedade com que nós enfrentamos estes desafios. Não nos podemos esquecer que este é o quarto campeonato que o Sporting ganha em 5 anos possíveis. Esta é uma equipa com história. Esta é a festa do título mais recente. O título de campeão nacional 2013-2014. A experiência conta, e a dedicação também. João Bundito, 35 anos, é o nosso guarda-redes. Nosso e um dos 10 melhores guarda-redes de futsal do mundo. Um jogador de primeira, que assume o cargo de capitão de uma equipa única. São pessoas que já têm alguma idade, já temos momentos de trintões, já são pessoas muito responsáveis. São pessoas que conseguem, pelos anos que aqui estão, compreender o clube, compreender aquilo que é o relacionamento que devemos ter com os adeptos. Se reparar, nós estamos aqui com uma equipa que já está junto há muitos anos. São pessoas que já percebem que é necessário aos núcleos que não tem a ver com os adeptos, mesmo que seja entre um jogo, que é necessário chegar, conquistar e depois partilhá-lo com os adeptos, seja onde for, seja a 300 quilómetros de Lisboa, seja no estádio. E não é difícil pedir isto a estes atletas. Eles estão perfeitamente imbuídos daquilo que é o nosso espírito e daquilo que é a realidade de Sportingista e partirem-nos todos os dias com todos estes adeptos maravilhosos que nós temos. Ao lado de João, na braçadeira de chefes está João Matos. O subcapitão mostra-se sempre confiante. Acredita que em cada jogo há uma vitória a conquistar. Os resultados confirmam o orgulho de vestir verde e branco. Eu costumo dizer que há muita amizade dentro deste grupo e isso reflete-se em campo. E para aqueles que nos conhecem aqui do Sporting, que reflete-se nos estranhos, no balneário, costumamos dizer que enfrentar a baliza somos todos tão amigos uns dos outros que em vez de marcarmos o golo queremos oferecer ao colega e por vezes isso dá um mau resultado. E é isso que eu acho que é a grande mais-valia do Sporting. É o espírito de grupo, a amizade, a forte inteira ajuda que há dentro do balneário faz com que o nosso pontão seja mais forte que os outros. Nesta potência desportiva do Sporting e do país, Deus esteve presente nos últimos anos. Foi um dos rostos do Leão que agora faz só o mundo. Eu vou sentir saudade de representar esse grande clube. Vou sentir saudade de ver os adeptos cantando, de ver eles vibrando com minhas jogadas, com os meus gols. Isso vai ser uma coisa que acho que vai ser impossível de esquecer. Eu vou sentir falta também do companheirismo dos meus colegas, que sempre foram apoiantes, além de companheiros de equipe foram apoiantes, foram, me incentivaram bastante. E vou sentir falta de muita coisa, principalmente de vestir a camiseta do Sporting. É impossível eu sair e não querer voltar, né? Gostava de vir, de fazer um ou dois anos aqui e terminar a minha carreira. E, como eu disse, continuar oferecendo títulos para os esportinguistas, para o Sporting, que é um clube que eu tanto gosto, que eu tanto amo, admiro e respeito, principalmente. E espero voltar a essa casa para poder representar esse grande clube. Deu, deu tudo. Remate atrás de remate, certeiro. Fazem dele um dos melhores goleadores do campeonato nacional. Ao lado dele, no topo da tabela dos marcadores, está a diva Ney. Acho que as pessoas aqui dentro, que sempre foram muito sérias, muito corretas comigo, desde o presidente até o Sr. Lúcio, o roupeiro, que não tenho o que falar, são pessoas espetaculares, sempre cumpriram aquilo que a gente acordou. Os meus companheiros, onde passa, praticamente convivem muito mais tempo, com eles, com qualquer outra pessoa da família, mas, principalmente, os alunos. O Sporting não fecha portas a diva Ney, nem fecha portas a Deu. Os dois brasileiros, com coração Sportingista, fizeram na final do play-off o último jogo, com a camisola que nos enche de orgulho. O futsal do Sporting, campeão em várias categorias, tem nos sénios um exemplo a seguir. 2013-2014 campeão nacional, 2012-2013 campeão nacional, na soma das taças, duas épocas consecutivas, com uma melhor equipa do país. E se olharmos para o registro da história, em cinco épocas, o Sporting conquistou quatro campeonatos nacionais. No Sporting, o orgulho dos feitos conquistados é mais uma inspiração para a dedicação ao futuro, aos novos desafios, às novas conquistas. É continuarmos a ser campeões, mas juntar mais títulos, juntar a taça, juntar a supertaça, e juntar uma conquista europeia que há tantos anos este futsal já merece, e que devemos conseguir com certeza a todos. Quem está no Sporting, quem está neste clube enorme, as expectativas têm sempre altas, e a vontade de trabalhar é sempre grande, e os objetivos são sempre do ganhar, ganhar sempre, ganhar bem, muitos golos marcados, poucos golos sofridos, e em termos formativos, conseguir boas exibições, que faça com que quem vem ao pavilhão goste exatamente daquilo que os intervinentes apresentam, gostem do espetáculo que eles dão, que acho que é de enorme qualidade. Os meus jogadores são fantásticos. Vai voltar para o jogo. Ney, Caio, Bel, Ney, Caio, Bel e Alex. Nuno Dias gera equipa, gera os nervos nos balneários, gera as táticas, treina a equipa. Ele é o homem do leme, de uma equipa de séniores, que vibram como qualquer jovem, nos momentos em que todos abraçamos uma vitória. A festa é a festa, e é o brimbo do novo contrato assinado entre os jogadores com os adeptos. Triunfar a nível nacional e internacional foi, é e será sempre o sonho destes leões. Lutar é a palavra certa, porque não é um esforço lutar para continuar a fazer do futsal do Sporting uma equipa de vitórias. A festa é a festa, A festa é a festa, Obrigado.